Tá pensando em comprar Minecraft original, capa da Off, Discord, Nita, Spotify, Netflix e mais? Passe na Alphamine, loja 100% confiável, com os melhores produtos e o melhor preço. Link na descrição. E aí, galerinha? Chabuticada. Não, não, vocês viram, vocês viram. Um, dois, três e... E aí, galerinha? Beleza? Aqui quem fala é o Crazy. E bom, galera, dessa vez aqui eu vou trazer mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje vai ser um esconde-esconde com os membros. Fala aí, galera. E aí, pessoal? Eu não vou fazer a apresentação não, galera, porque ali no canto superior esquerdo vai estar mostrando o nome de todo mundo que tá falando. Então, quando eles falarem, vocês automaticamente vão conhecer a voz ou não. Se não conhecer, eu não posso fazer nada. Olha, o budinho aqui, ó. Isso aí, tropa. Isso aí, tropa. E, galera, agora eu vou... Tá assarrando o Crazy aqui, ó. Tá voando. Calma aí. Calma aí. E aí, cara? Galera, agora eu vou dar uma explicação de como vai funcionar o minigame de hoje, galera. Como vai funcionar o vídeo de hoje? Vai ter uma pessoa que vai procurar, os outros cinco vão ter que se esconder. A pessoa que procurar, quando eu matar um, ele automaticamente vai virar um procurador também. Beleza, agora o Carlos vai procurar a gente aí, mano. E se o Carlos ser quem morrer, mano, vai virar o procurador e vai ajudar o Carlos. E a primeira pessoa que morrer vai automaticamente ser o procurador da próxima partida. Bora lá. O Carlos, assim que você sair, você avisa que é aí. Estilo bem com a aircraft, galera. Mano, você vai ter sete minutos pra pegar a gente, Carlos. Sete minutos, mano. Bora, bora. Sete minutos. E flirta-os. Eu sou o rei. Mentira, mentira. Corre, família. Bora, bora. Você avisa. Posso esconder em Paco que dá pra meter flash em quem tentar sur... É o maior pelão. Eita, mano. Eu não sei me esconder no meu próprio mapa, tá ligado? Ah, não. Tu grifei, não sabe se esconderijo. Nossa, é verdade, velho. Ele criou o mapa, ele deve ter feito o esconderijo maior pelão pra ele achar depois. Nada, cê é louco. Humilde. Ô, Crazy, né? Joguei aqui nesse papo. Beleza. Mano, faz uns dois anos que eu fiz esse mapa. Putz. Ué, eu subi um lugar aqui mó nada a ver. Mano, entrar eu entre várias vezes, mas jogar esse minigame eu acho que eu joguei duas vezes. Olha aqui, olha aqui, quem tiver comigo, eu sou o carinha de máscara. Eu sou o carinha de máscara. Bora usar, hack, bora usar, hack. Faz que nem eu, faz que nem eu. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Faz assim, faz assim. Fica dentro da parede, velho. Só mandar o emote. Putz, aí deu ruim. Pô, vale fazer, tipo, o cara tá subindo e eu tô na frente de uma escada, eu posso derrubar ele? Não, não, não. Vai tomar, hein? Vai tomar o cara lá, hein? Calma aí, o Cardo saiu, o Cardo saiu, o Cardo saiu. O Cardo saiu, o Cardo saiu, o Cardo saiu, o Cardo saiu. Nossa, o Crazy, desumilde, mano. O coração. Tá dando a cara dos caras. Beleza. Eu tô sem ver, mano, cadê ele? Ele tá atrás do... Eu tô acert... Mano, eu tô rajando ele. Nice. Cadê ele? Bota a cara aí. Eu rajando, hein? Aqui é jogador de Free Fire, vai tomar. Só a capa. Só a capa. Só a capa. Beleza. Não! Não! Ih! O cara me derrubou, mano. Ih! Eu tô atrás de você. Não, eu vou me vingar, eu vou me vingar. Ih! Eu vou me vingar, mano. Eu vou me vingar. Tem que descer pela teia? Nada, fi. Tem que descer pela teia? Quem é pegador? Não, não foi pro procurador. Você pode voltar, mano. Mano, eu amassou no Cardo. Não, mas o Crazy falou que quem morrer já vira. Já vira procurador, já. Não, eu vou seco nele. Eu vou seco nele, velho. Na moral, nova fila. E aí, louco. E aí, louco. É o combano Carlos. Ai, 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 ai. Gente, me ajuda aqui. Matei o cara. Matei o cara ali, ó. Cadê? Isso aqui tem um carinha aqui. Socorro, gente. A gente quase matou o Carlos, mano. Ele fez margar. Eu matei um cara ali na flecha. Ele vira pegador também? Vira, vira. Opa, aê, louco. Eu fiz nada pra ele. Você sai lá aqui, né? Vem sim, tu me derrubou. Ai, ai, ai. Eu dei esse, mano. Eu realmente não te roubei. Eu nem devo estar com ele. E se eu dei, eu não vi. Eu combei o cara. Oxe, que que é isso aí? Que que é isso aí, louco? Volta aqui, vacilão. Ih, ó, o Crazy. O Crazy é um herói, mano. Ele se sacrificou. Ele mostrou onde ele estava. Vou fugir. Sim. Ele é um herói, mano. Ai, 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 ai. Oh, os caras, velho. Toma. Oh, os caras, velho. Vamos rajar, o cara. Vamos botar na flecha. Vamos rajar. Tu vai ser aqui em quem? Tu vai ser aqui em quem? Nas suas costas, nas suas costas. Sai daí. Toma. Toma. Então, três capas. Vem aqui. Vem. Tá com medo? O Jimmy tá correndo, velho. Meu Deus do céu. Socorro. Socorro, gente, socorro Eu tô aqui Não, 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 socorro Joga flecha, joga flecha Boa, boa, gente Joga flecha Matei, matei, matei Não, socorro, gente Mano, o tiozinho de chão Sei lá, não sei falar mais Ih, o outro aqui Vixe, cacá Vem aqui, mano Mano, a maneira que eu divrei o Carlos, mano A maneira que eu divrei o Carlos Você vai tentar me pegar, vai? Vou Agora eu vou no PVP com o Crazy Não, sai daqui, louco PVP nada não Agora eu vou XU XU Não, não PVP nada não Ih Morri Falta quem, falta quem Ganharam Ganharam Foi todo mundo Ih, GG, mano GG Batei três, véi Respeito GG, GG Quem é o Bora pra segunda Bora pra segunda Galera Quem vai ser o procurador Vai ser o tio Poco Porque ele quis ser E o Stark quer se esconder Então, tchau Tapa na bunda Toma Tapa na bunda Bora, clã Clã, clã Vem aqui comigo Vem aqui comigo Vem aqui comigo Vem aqui comigo Cadê você? Cadê você? Clã Bora todo mundo junto Clã Aqui, clã Aqui, clã Ok Você não tem espada Você não tem Nossa, eu tô sem espada, véi Estou encerrando Eu pego uma rápida pra você Nossa, eu esqueci de pegar a espada Dá uma espada aí Dá uma espada aí Ó, 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 o criativo Vixe, olha o criativo Valeu, 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 valeu Tô, tô, tô Vai ver Não, não, pudim Não dá a cara assim não, pudim Aqui, aqui, aqui Aí, aí, deixa ele sair Tipo, quando você sair Você fala que a gente conta o tempo Ô, mas daí a gente vai morrer Ele tá fudinho, maluco Você confia no pai Não, não, bora, bora Confia, confia Não, não, vem aqui Falta gente aqui Falta gente Ó, ixi, olha os caras lá, mano Ó, olha os outros caras lá Vou derrubar, hein Ele saiu, clã Ele saiu, clã Calma aí Eu tô só me dando Dá maior dano Dá maior dano Não, 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 vale não Não, não, vale não Não, vale não Vale não, vale não Vale não Vale não Corre, corre, corre Corre, corre Tá vindo? Ele saiu, ele saiu, ele saiu Ele saiu, ele saiu Ele tá vindo Ai, cara, mano Vai, quando eu falar que ele saiu Vocês abriram isso Ele tá vindo Ele saiu, ele saiu O tempo tá contando Ai, tô com... Ai, tô com... Não, 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 não Me ajuda aqui, gente Me ajuda aqui Me ajuda aqui Vem cá, tio Pucco Pera aí Vou matar um cara aqui Me ajuda aqui, clã Joga a flecha nele, seus loucos Isso, valeu Ele tá jogando, porra Joga a flecha nele Uh, quase morri, véi Tô com meio coração Mano Salve aí, salve aí, família Relaxa Bora todo mundo matar o tio Pucco Valeu Esse início foi desumildade Humildade sempre Ficamos camperando lá Tem como burlar, né Socorro Vixe, o cara não sabe tacar Cadê ele, véi? Eu não tô vendo Mano, tá eu Fiz aqui na mesa Vixe O Nair tá na trocação com o cara Toma Vixe Toma, né Vai, merda Cadê, cadê Toma Vixe, tomou Toma Vai matar ninguém Ninguém não Derruba o cara Derrubei Vai namoral Quem acertou a flecha aqui Valeu Espanca ele Espanca o cara Um coração Ganhamos 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 Não precisa vir pela terra não Vem pela água Vem pela água Ganhamos, já era Matamos o cara, mano Ganhamos? Ganhamos Aí sim Vou até me matar Ganhamos Não, não O tio Pouco é o melhor jogador Desconto, esconde Que eu já vi na minha vida, mano Toca Não, o tio Pouco é o melhor jogador Desconto, esconde Não, o tio Pouco O que você tem pra falar aqui, mano? Fala aqui Não Não, olha aqui Não, olha aqui Olha aqui Não, olha aqui Não, para de bater Para de bater Olha aqui Vai quebrar armadura Olha aqui Olha aqui Olha aqui, tio Pouco Não, olha aqui Tio Pouco Não, olha aqui Cara, o que você tem pra falar dessa partida A primeira coisa foi Desenvolvimento O Tio Puc é o melhor Jogador Desconde-esconde O que vocês acharam desse procurador aí, galera? Achei top Acho que ele tinha que ir de novo Acho que ele tinha que ir de novo Mas já foi dois, vamos fazer assim pro vídeo não ficar muito longo Galera, mano, o vídeo de hoje vai ficando por aqui mesmo E vamos fazer assim Se bater 100 likes, eu faço mais esconde-esconde Com a galera aqui, mano, o que vocês acham, galera? Acho top, hein? Aí, galera, então, ó Se bater 100 likes, a gente faz mais esconde-esconde, mano Então compartilha o vídeo pra todo mundo Compartilha o canal pra gente chegar a 6 mil até o final do ano Falta pouco, galera, agora é eu e vocês Quem quiser falar comigo, minhas redes sociais estão aparecendo aí Enviar uma coxinha na caixa postal do Cris E vai participar do próximo vídeo Isso aí, eu quero coxinha, eu quero coxinha Minhas redes sociais estão aparecendo aí, galera Tamo junto, tropa, valeu, falou E tchau, fui, galera E eu, eu tenhoanı do novo projeto E aí E aí E aí E aí E aí E aí